Pronto na base, nó pega sem lembre Ficou de quarto, o clima fica quente Com a mão na parede, tu toma um pente Fode gostoso, sou experiente A vida idosa demais, em cima da pia tu sobe Tô imaginando, tô fazendo tudo Aquilo que tu fala no tiktok A vida idosa demais, em cima da pia tu sobe Tô imaginando, tô fazendo tudo Aquilo que tu fala no tiktok Desce, rentinho, oitreme, de ladinho Faz travessura na pia, que em cima do Yuri, que é safadinho Desce, rentinho, oitreme, de ladinho Faz travessura na pia, que em cima do cara que é safadinho Desce, rentinho, oitreme, de ladinho Faz travessura na pia, que em cima do CM, que é safadinho Amigo, tão sucessado é gostoso Toma, 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 Eu vou sentar, 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 Turrray bola no mexota, Eu vou sentar, eu vou sentar, No talento, no talento, no talento, no talento, tu me bota Uh, uh, uh Podida na minha cara, no dia na minha cara, na minha cara, no meu caro Quando os amigos manda É isso mesmo, desce, desce, desce na piroca Rob na piroca, desce, desce na pirocaww Desce, desce e rebola Prava só, prava, só prava, só prava, só prava com a sua puda ligando só foda Senta malvada, quica malvada, trava na ponta da pica e não para Senta malvada, quica malvada, quica malvada, quica malvada Tem babado não, nega, tá uma sucessada, é só meu, tá? Atura surta, pontaré Atura surta, palhação, atura surta, palhação Lá tá cheio de tesão, lá tá cheio de tesão Ovinha de quinze do peitinho e do bumbum Ovinha de quinze do peitinho e do bumbum Elas, elas só tem quinze Lá vinha piranha, o peitinho e do bumbum E a bunda grande Vai cavala, vai cavala, vai cavala Cavala, vai cavala, cavala Lá vinha da poupa da pica Vai cavala, vai cavala, vai cavala A joelha piranha, quando eu for te botar Vou botar no teu cota Bota, bota, bota Vou botar no teu cota Bota, 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 bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota Eu sou em que não sou pra Toma, 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 safadinha O peito pra socar Essa buceta da buceta de nego Vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando Bocetão Vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando Bocetão Esse é o talão sucessada O astro do momento Você falou que ia me dar Ia ser um vucu-vucu bom Comecei a me arrumar E coloquei pra tocar um som Só que eu não imaginava Que você iria desmoica em cima da hora Trepa, trepa Boladão, voltei pra casa Louco de tesão, mas puto com sua bancada Quero imitar Mas vai ser tarde Vou te comer Tu foi covarde Vai tomar toma Tu vai Mas suas amigas Todas vou botar Sentar na pílula Quero imitar Mas vai ser tarde Eu te comi Tu foi covarde Tempo tentar Mas suas amigas Mas vou botar Sentar na pílula E vai querer imitar Mas vai ser tarde Eu te comi Eu te comi Tempo tentar Com suas amigas Todas vou botar Sentar na pílula E vai querer imitar Mas vai ser tarde Eu te comi Eu te comi Tu foi covarde Tempo tentar Com suas amigas Todas vou botar Sentar na pílula Sentar na pílula E vai ser pelo que imitar Amigo, então se você sabe Eu te comi Tu foi covarde Comecei a me arrumar E coloquei pra tocar um som Só que eu não imaginava Que você iria desmaicar Em cima da hora Tepa, trepa Boladão, voltei pra casa Louco de tesão Mas puto com sua bancada Ah, 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 ah Quero imitar Mas vai ser tarde Eu te comi Ai, ai, cara Tu foi covarde Vai tomar troca Vai tomar troca Com suas amigas Todas vou botar Sentar na pílula E vai querer imitar Mas vai ser tarde Eu te comi Tu foi covarde Tempo tentar Eu te comi Tu foi covarde Com suas amigas Para no ponto de posição Então vai no chão De quadro empinando esse rabetal Para no ponto de posição De maior, já aguenta Pode, 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 pode Pode ser gostoso O pique bebe, tu já sabe o vai ser Tá doido doido, ai caralho Tá com o princesinho na língua, ela mama a noite toda Tá com o princesinho na língua Toma jatada, jatada safada Toma jatada, jatada na boca Pega a visão, trapa Pode, 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 pode Pode, pode, pode a minha chata Que se eu for, eu vou chamar Chama o teu fogo malvado Pega, calma Tem, 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 tem Tem babado em mal, nega Tá lança cessada? É só meu, tá? Ah, 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 ah Tura surta, pancaé Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Piquezinho dos cria Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Se roubar o bicho, fudeu Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Esse é o, esse é o meu nó Que te pega no sigilo Que te pega no sigilo Se acionar a tropa Vai rolar resenha Tudo no sigilo O que te pega no sigilo O que te pega no sigilo? Se pá tem balão Se pá tem balinha Vou ficar na onda Vou perder a linha Se acionar a tropa Vai rolar resenha No sigilo O que te pega no sigilo? O que te pega no sigilo? Se pá tem balinha Se pá tem balinha Se pá tem balinha Batei dela pra liga Na onda de ano O bote não Beatles Não canta Seinidade prima Teu tempo, safara Na onda do outro Na onda do outro Pode fog de dor Tu pode fog de dor Não pinky on O bote não Oxford Na onda do outro Teu tempo, safara Na onda do outro Na onda do outro Pode fog de dor Tenta na pica, tenta na pica, tenta na pica, tenta na pica, tenta sentar na pica Vai se abastecendo com o uísque, toma um édipo, édipo que te dá asa pra pousar no meu peru Vem novinha, 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 fica parada e faz a posição Senta no colo do bicho, sobe no colo do bicho, tenta na pica, senta no colo do bicho Tá bom rebolar gostoso, tá bom rebolar gostoso, tá bom rebolar gostoso, o mena que tá de peça Tenta na pica, tenta na pica, tenta na pica, tenta na pica Esse é o Tão Sucessada, o astro do momento Vai se abastecendo com o uísque, toma um Red Bull, Red Bull que te dá as paposa no meu peru Bem novinha, de hoje eu te convisto, bem novinha, bem novinha, de hoje eu te convisto Fica parada e faz a posição, senta no colo do bicho, sobe no colo do bicho, senta no colo do bicho Tá bom rebolar gostoso, tá bom rebolar gostoso, tá bom rebolar gostoso, com o mena que tá de peça Tento, 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 tento com a xereca Tento, 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 tento com a xereca